Fala galera do Gustavo TV! Beleza? A gente fez uma votação, vocês votaram e escolheram quem? Granny! Granny ou Grampa, né? É, a gente tem perguntado, vocês querem que a gente jogue com Granny ou com Grampa? Ih, a Granny ganhou! De lavada, galera! De lavada! Então a gente vai jogar aqui no modo com Granny! É, somente Granny, o Gustavo vai jogar e bora lá! Ok, roda aí galera! Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho! Isso, isso, isso! Me sigam nas redes sociais e roda aí! Dia 1! Dia 1, galera! Você pode olhar se quiser! Oi? Você pode olhar se quiser! Não é atrasado? É atrasado! Não, é meio atrasado! Não é uma coisa? Vamos lá, Gustavo! Só com Granny! Tá no modo fácil, então eu acho que vai ser fácil! Vamos tentar sair dessa puteca, dessa casa aí! Você já fez barulho? Já fiz barulho? Não foi muito boa essa ideia que você teve, essa estratégia? A Granny é meio burra, né? Então não vai nem comer! Então, se ela é burra, você não precisa ter medo dela, não! Preciso sim! Precisa não! Preciso sim! Não! Sim! Não! Sim! Fala de ser teimoso, Gustavo! Eu tô teimando com meu pai! Ué! Sai daí desse lugar! Eu tô com medo! Ué, ela não é burra? Corre! Corre! Sobe! Eu vou de leve! Você vai ficar se escondendo! Ela nem tá aí, Igor! Você... Deixa uma coisa! Aí tá aí sim, ó! Fica falando! Uh! Pra que isso, jovem? Eu ia sair correndo! Pra que isso? Eu ia tentar sair correndo! Subiu lá em cima? Pô, eu não te reconheço como jogador de guerra! Gente, eu... Antigamente você ia, tentava acatar os negócios, agora... Papai, aquele ali é mais fácil! Eu nem conheço a casa! Ué, mas a gente fez vários vídeos conhecendo a casa! Mas não é do practice, né? Então... Vamos ver... Vou olhar no... É meio difícil ficar olhando na tela ali, galera! Ah, assim, né? Melhor olhar aqui embaixo! Você fez o barulho? Eu... Não ouvi, não! Ué, você fez ou não? Eu acho que não! Não! Você mexeu na porta ou não? Eu perdi, cara! Essa casa dela aqui é muito complexa! Aqui! Pera aí! Ah, não! Aqui embaixo! Não adianta nada eu ir lá embaixo, agora! Ah, porque lá embaixo é o barco, né? Embaixo tem o barco! Aqui é onde eu saí! Deixa eu tentar memorizar a casa aqui, como é que é! Tá! Isso aqui tem um traquinho aqui! Cara, eu tô perdido nessa casa! Ah, aqui! Escada pra cima! Ah, escada pra cima! Ah, é óbvio! Ah, já tô arrepiado! Ai, pior mesmo! Tem uma hora que não derrubir nada aqui, né? Alguma coisa aqui! Pai, ela tem câmera de segurança! Segurança? Nada, né? Porque é ela! Olha! Ó, pais! Olha lá! Vou comentar pra esse negócio aqui! Agachei! Quem é? O Teddy tá aqui? O que que tem aqui? Não! Teddy! Ai, a gente tá doido de Teddy! Ah, não! Não consigo pegar! Por que que significa Teddy? Teddy é urso, né? Ah, o filme aqui é à toa! Precisa ver como que é! Eu tô com medo, galera! De que? Eu não me assusto com a... Ai, querendo! Que nojo! Eu não me assusto com a Corine! Eu me assusto com o grito dele! Mas eu não grito! Não grita! Parece que ela ia agora, te mata, daí você... E daí eu! Ai, meu Deus! Como é que desliga o choque no negócio? Você tem que pegar um alicate lá na chave... Pai! Devagar, pai! Menos, pai! Pai! Menos! O que foi isso aqui? Ou não! Derrubei alguma coisa! Problema, hein! Do lado aqui... Três... Ai, meu Deus! Olha aqui! Olha, trai! Caramba, que tá essa Granny, hein? Ô, pai! Vai devagar! Ela gostava mais da musiquinha antiga! Hã? A musiquinha antiga era melhor! Não! Não! Ontra a gente... Pai, menos! Olha, a cozinha dela fica pra cima, cara! Fica mesmo! A gente fez um vídeo do... De Granny mostrando a casa! Não lembra! Lá não gostava do TV Games, mas ela não lembrava mais como é que era, não! Só TV Games! O que que tem pra cá? Tcharam! Um quartinho! Sala de jantar! O que será que ela come? Não sei! Será que ela come arroz? O que tem aqui? Ah! Preciso de uma chave! Ah, sim! Aqui é a sala onde tem controle de TV, né? Pai, sai daí! Não! Ela pode estar aí! Não! Não pode estar aqui! Pode! Não pode! No final do vídeo, né, galera? Eu tava finalizando... O quarto da Granny... Ficou um barulho... Esse aqui é o quarto da Granny, né? Sim! Tup! 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 Daí, eu tava lá embaixo, né? Debaixo... Eu deveria muito conseguir... Conseguir... Eu passar em cima da cama dela, né? Ah! Devia! Daí, galera! Eu tava lá... O que que é isso aqui? Handwell! Por que que serve isso aqui, será? Eu não faço a mínima ideia! É o primeiro objeto que eu consegui pegar aqui nessa casa! Sim! Eu tava lá embaixo, né? Ai! Ai! Ela tá aqui, Gustavo! Valeu! Vamos lá, galera! Que dia que é? Dia 3! Mas a gente tem mais dois dias! Esse é o dia 3! O dia 4 é o meu favorito, porque a cama fica desaguentada! É, mas aí não acontece isso! Acontece? 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 Você tá aí, Gu? Não! Eu quero ver! Não! Eu quero ver o que acontece aqui! Aí, ó! Não! Isso daí só acontece quando você morre, né? Quando a Granny te pega... Não! Que ela fica vindo de você! Ah! Sim! É isso aí! Eu queria ver como ela vinha aqui e apertava... Não! Não! Agora eu tô com medo dela aparecer aqui! Pode ir que ela não vai, não! Ui! Ui! Garantia! Olha lá! Ela vem vindo agora! Ela tá descendo! Agora! Já que ela tá aqui! Já que ela tá aqui! Não! Ela vai te matar assim! Vai! Que burra! Eu ou você? Você! Vai! Olha aí, ó! Dia 4! Dia 4! Cara, você é muito noob! Igual eu! Cara, você é noob! Aqui, ó! Tela! Essa Granny, cara! Eu achei muito difícil! Gente! Olha a cama! Eu também acho! É muito difícil! Uma cama de pedra! É uma cama de pedra! É verdade! Essa Granny, eu achei muito difícil, cara! Essa Granny aí! Nossa! Dá mal medo! Ó, galera! Eu vou começar vindo por aqui! Ela fica brilhando! Isso que eu ia falar! Tem uma cama de frente! Aí, ó! De novo! Mas eu acho que é lá de cima! Viu? Do andar de cima! Ah! Parece que eu vi alguma coisa ali! Onde? Onde? Não! Naquela porta! Eu não sei se eu tô certo! Ou foi só! Ah! Eu acho que é só aquele quadro! Era só o quadro! O quadro da medo, né? O quadro da Granny! Ó! Não derrota você aí! Você tem que pegar o e-pon-ki! O que é isso aqui? O louco! Tem que ter o e-pon-ki! Espera aí! Deixa eu esperar um minutinho! A única peça que eu consegui achar até agora foi aquela roda de ferro lá! Ah! A roda! Olha! Parece a casa da minha bisavó! Tem uma cadeira! Um sofá! Um... Esse sofá não é nada confortável, né? Óbvio que não! Deve ser doentio! Um... TV é de 1870! Ah! Abre o relógio dela! Tem um... O relógio dela abre! Aí! Tem coisa aí, ó! Mas eu nunca fiquei sabendo pra que serve esse negócio estranho aqui! Tem alguma coisa da porta, né? Eita! Não fez barulho? Hã? Parece que não fez barulho! Ajusta seu fone aí, hein! Porque a Granny... Eu tô com medo agora! Opa! Não, não! É por causa do que você tá te apostando! Ah! É um bug na lágrima! Pode ir! Parece que tá tudo escuro! Olha! Tá no modo fácil, galera! Modo fácil! Taquei! Eita! Fiz barulho! Agora fiz barulho! Agora... Vamos ver! Será que aparece ou não? Tô ouvindo passos! Aparece! Ah lá! Peraí! Esse é o cabelo dela? Espera! Não vai sair que nem louco aí! Que você não consegue! Você não tem chance! Ela... Ela... Acho que ela foi noiva, né? Ela foi noiva de alguém! Vai, vovó! Vai embora! Tá... Já vai! Vamos seguir ela! Não! Espera! Ah não! Ih! Sai fora! Não dá pra... Como tá a ver a gente com esse olhão branco? Último dia, galera! Vamos lá pro último dia então! Sobrou pra mim! Eu gostava! Amarelou! Eu não amarelei não! Sabe? Ah galera! Assim ó! Já vai jogando esse jogo! Você já vai se acostumando! Já vai tipo... Vendo, né? O que que tem! Tudo precisa de chave nesse jogo! Tudo! Olha o cabide! Eu não acho chave! Eu não acho nada, cara! Será que eu não estou sabendo procurar? Olha! Onde você já não procurou é... Ai! Ela tá aqui, cara! Sai fora! Eu nem... Eu tava olhando pra garela... Garela! Pra galera e... Ai! Ela ali de novo! Ela vai te pegar! Porque eu não gostei! Só que tu deu esse tipo... Que preconceito é esse, Granny? O quê? Granny é só preconceituosa! Ela tá com preconceito de mim! Por quê? Tá correndo atrás de mim! Ela tá certa! Não tá não! Tá assim! Por que que... Por que que o cara foi se enfiar no meio do bosque? Cadê ela? Eu acho que ela se perdeu! Tá! Eu precisava ir lá no andar de cima, cara! Pera aí! Ah não! Que banheiro! Tá aí? Hum... Ai! Ela tá descendo! Acho que ela me viu! Não, não me viu! Não! Ela tá com armadilhas! Oi, Granny! Ah! Ela me viu! Agora ela me viu! Agora a gente viu! Qual que é o melhor lugar pra se esconder na sua casa? Você vai acabar tombando com ela! Aqui dá pra se esconder? Não! Não! Não dá! Ele vai acabar tombando com ela! Não dá! Não dá! Tô acelerado! Quero fechar o quarto! Cadê eu? Tô fora! Ai! Que burro! Ae! Uff! Tá uma sal! Nossa gente! Pior que o meu pai jogando isso! Cara! Eu não consegui! Nem achar o alicate! Ele veio tipo assim! Ele demora meia hora! Cara! Esse cara... Esse foi o pior! Play gameplay! Play o quê? É... Gameplay! Recure gameplay que já fizemos de Granny! Nossa! O que eu tipo... Não gostei muito do Granny Capítulo 2! Isso é porque não tem musiquinha! Não tem quintal! É... É... Não tem musiquinha no quintal! Eu acho que talvez nas próximas atualizações saia alguma coisa! Ah! Já pegou! Eu acho que vai ter quintal! Vai ter algum pet da Granny! Lembra? Que ela tinha aranha! Aranha! Eu não gosto! Eu tenho medo! Sim! Que ela tinha aquela gralha! Aquela... Aquele bicho lá... Ah! O pássaro! Aquele pássaro! Lembra? Sim! Ai! Tipo... Mal começou a atualizações... Já começa a criar outro! Que susto! Pra ver que eu tenho poder... A gente não leva assim! Agora a morte! Será que vai ser do mesmo jeito? Olha... Não! Não! Ah! Ah! Ele chegou! E aí? Foi lá cortar madeira? Seus... Doentes! Ah! Ele vai abrir a boca! Fomos devorados pelo... Uma coisa! Galera! Eu queria fazer um vídeo assim! Não jogar de verdade, né? Botar só o Grundy pra... Depois ficar morrendo pra ele! O que acontece? Como será que é o que acontece? Eu acho que a Grande vem também! Hã? Eu acho que a Grande vem também! Eu acho! Bom! Então é isso galera! Se você gostou do vídeo deixa o like! Vamos combinar, né? Sim! Não achamos quase nada! Nada! Você só achou o... Eita! Achou o negócio lá, né? O negócio que gira? É... Mas... Deixa o like, se inscreve no canal e a gente volta com mais Granny se vocês quiserem! Fui!